E eu continuo aqui no Bar das Águas, aqui em Cuiabá, e hoje nós vamos falar sobre um evento maravilhoso que vai acontecer lá no distrito de Bom Jardim, em Nobres. É a terceira edição da Festa do Milho, que promete ser realmente uma das melhores, porque a primeira foi bacana, a segunda também, a terceira então nem se fala. Eu estou aqui com o meu amigo Vicente, justamente com o Roque, Dona Sueli e o Clóvis, que estão fazendo esse grande evento aí, já é tradição já. Faz parte do calendário turístico de Bom Jardim e de Nobres, e precisa até de mais apoio do Governo do Estado, das entidades que fazem realmente, que pulsam o turismo de Mato Grosso, investir na Festa do Milho lá em Bom Jardim. Estou aqui ao lado do Vicente. Vicente, tudo preparado para a Festa do Milho agora dia 3 e 4 de maio? Estamos preparando, estamos preparando, porque como já é a terceira edição do evento, realmente os dois anteriores, realmente foi um grande sucesso. E isso aí você tem contribuído bastante conosco, entendeu? A gente quer agradecer, porque dentro das atividades do festival em si, nós temos o destino das Mises, onde é escolhida a Mises do Milho, entendeu? As belíssimas morenas nobresse, bom jardinense e tudo mais. É um evento que realmente está cada ano madurecendo e trazendo novas apresentações culturais. A gente vai ter essa semana do milho a apresentação cultural dos mascarados de Poconé, Anderson Reis, Gabriel Reis, Mari Brito. Então são pessoas realmente de grande importância para nós, maturocenses, ouvir a melodia, as canções dessas meninas. Inclusive até, viu, João, este ano aqui a gente está inovando, pegando os mirins, as meninas, porque a gente está incentivando a música gospel, a música sertaneja, as meninas de 7, 10 anos, entendeu? Mas realmente temos cada vez mais a cultura aflorando na nossa pele. Para fechar com chave de ouro, você vai me confidenciando em relação à estrutura e à parceria que o SEBRAE sempre tem em grandes eventos no estado de Mato Grosso. Como é que o SEBRAE está atuando? O SEBRAE poderia entregar um pouco mais de parceria para que poderia ser um evento ainda melhor, meu amigo Vicente? Como é que está essa parceria com o SEBRAE? João, realmente, você destacou o fortalecimento nosso do turismo de eventos, junto, fortalecendo a questão do turismo ecológico, ambiental, que nós tínhamos as belezas naturais na região nossa de Bom Jardim. Infelizmente, João, infelizmente, o SEBRAE tem uma postura muito grande de incentivar, de fazer muito trabalho, questão do pequeno empresário. Pelo menos é o que eles divulgam, que ajudam, que ajudam, mas na hora de agarrar não ajuda nada. Infelizmente, é uma instituição que quando fomos buscar para nos apoiar, correram. Falaram que o evento em si não é turismo. É um absurdo uma coisa dessa, realmente. Isso eu dialoguei com as coordenadoras do SEBRAE e não está nos apoiando nesse sentido. Fica aí a minha reclamação e tudo mais, da falta do apoio do SEBRAE nesses grandes eventos de turismo. E mesmo que seja com o agronegócio, eu acho que o agronegócio faz parte também do turismo, do agro. Quem que é o diretor do SEBRAE? Você sabe o nome dele? Nesse momento, eu não sei, era Zé Guilherme, eu acho que não é mais, entendeu? Mas com quem que fica essa tratativa lá? Não sei exatamente nesse momento. Eu só quero dizer uma coisa aqui, só para um contraponto aqui, em cima daquilo que o Vicente falou. Para você, diretor, presidente do SEBRAE, pelo amor de Deus. Você falar que um evento em Bom Jardim não é um evento de turismo e em conjunto com o agro, o agro é gigante, é grande. Mas Bom Jardim também é, pelas suas belezas naturais, por si só, já valeria a pena você, SEBRAE, estar dando apoio, dando suporte financeiro. Porque é disso que vocês vivem, é isso que vocês pregam. E chega na hora que vocês não fazem isso, então o SEBRAE pisou na bola. Eu espero que nos próximos eventos que aconteceram em Bom Jardim, o SEBRAE realmente apoie, coloque um pouquinho de gestão, coloque um pouquinho de estrutura e também do aporte financeiro para eles poderem fazer. Eu acho que foi o SEBRAE pisou na bola. SEBRAE, preste atenção, agro é turismo, turismo é agro, mas também água é turismo e também um turismo de negócios é o que acontece lá em Bom Jardim. Pode perguntar em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Mas é isso mesmo, isso ocorre em qualquer lugar do mundo, João. Exato. Realmente. Eu acabei de fazer uma comparação com o Bonito, Bonito e Bom Jardim estão na mesma situação. Por que que Bom Jardim, por que que Bonito é o local turístico mais visitado do Mato Grosso do Sul e dos melhores do Brasil? E Bom Jardim não pode ser? Ah não, Bom Jardim tem que ser agro. Tem que ter plantação só de milho, de soja, de arroz, de feijão. Aí é agro que é turismo agora? Não, pelo amor de Deus, turismo a gente engloba de tudo, inclusive o agro. Então, a festa do milho em Bom Jardim é turismo e muito. SEBRAE, pisou na bola. Deixe sua mensagem aí, meu amigo. Bom, mais uma vez convidá-los para nos prestigiar nesse grande evento do turismo junto com o agronegócio. É o turismo de negócio. Realmente a gente busca trazer pessoas de qualquer lugar do Brasil ou regional para realmente conhecer a nossa cultura. A parte culinária, a parte de belezas naturais e tudo mais. O convívio. Viu, João? Uma coisa interessante, os turistas que vão lá, não conhecem uma plantação de milho. Como que é feito, entendeu? É o turismo em si dentro do agronegócio. Venha conhecer. Estamos aguardando você lá. Muito obrigado. É isso aí. Festa do milho em Bom Jardim. Dia 3 e 4, agora de maio, com grandes atrações. No dia 4, a eleição da Rainha do Milho, terceira edição da Festa do Milho em Bom Jardim. E eu continuo aqui no programa Variedade. Sempre bem com a vida. O meu amigo Vicente de Bom Jardim. Vamos junto. Para você.